Jiraiya, sem dúvidas um dos personagens mais importantes da história do anime de Naruto. Jiraiya foi professor de Pain, de Minato e do protagonista do anime Naruto. Conhecido como um lendário Senin, sua força era inigualável e seu fim chega na luta contra Pain. Nesse momento do anime, meio que tudo sobre Akatsuki ainda era nebuloso e Jiraiya estava em busca de informações que pudessem ajudar Konoha a entender melhor esse grupo. Tendo obtido informações que membros importantes da Akatsuki estavam localizados na aldeia da chuva, Jiraiya decide se infiltrar em busca de informações. Então ele consegue e acha até relativamente fácil ter se infiltrado, estranhamente. Mas mal sabia ele que já tinha sido detectado pelo jutsu do Pain. Então Jiraiya vai até a aldeia e começa a questionar aldeões e moradores. E em pouco tempo ele descobre que Hanzo da Salamandra não existia mais. Jiraiya fica incrédulo porque conhecia a força de Hanzo e não acredita que Pain tinha conseguido derrotar ele sozinho. E que agora ele era o manda-chuva ali. Então pra confirmar as informações Jiraiya captura dois ninjas da aldeia e começa a questioná-los fazendo um interrogatório. Consegue a informação principal de onde está Nagato, de onde está Pain e vai em busca dele. Chegando lá ele confirma suas suspeitas e vê primeiramente ninguém menos do que Kona, sua antiga aluna. Depois de uma pequena batalha, Pain se mostra. Na verdade, um dos caminhos de Pain. Jiraiya não reconhece o rosto do ninja, mas reconhece seus olhos. Então o chama de Nagato. Pain explica seu plano pra Jiraiya e diz que quer trazer a paz ao novo mundo. Depois de alguma conversa, Jiraiya e Pain começam a travar sua batalha. O caminho das invocações começa a fazer a invocação do diabo. Era todo tipo de bicho que você podia imaginar. Lagarto, perereca. Não, perereca não. Perereca é Jiraiya. E aí começa uma batalha muito difícil pra Jiraiya. Porque não entendia nada dos poderes de Pain. Sabendo que a luta seria muito difícil, ele invoca Gamakishi. E diz que vai entrar no modo Senin e invocar os dois sapos anciões pra ajudá-los na batalha. Depois de uma batalha épica de Gamakishi e de proteger Jiraiya até o fim. Finalmente ele consegue terminar seu Jutsu e entrar no modo Senin. Invocando assim também os dois sapos anciões. Que já chegam metendo o terror. A vozinha com a linguinha do capeta que acha o lagarto lá que tá invisível e o Pain tá dentro. E o véio que solta um jato d'água que mais parecia uma espada que corta a lagarta no meio. Pain reaparece e outros dois caminhos chegam. O caminho que absorve Jutsu e o outro caminho lá do capeta que tira as almas dos inimigos. Depois ainda sem entender bem como as habilidades de Pain funcionavam. Jiraiya tem certa dificuldade com o ninja que absorvia Jutsus. Mas com pouco tempo de batalha. Os sapos anciões e Jiraiya percebem a visão em comum que os caminhos de Pain tinham entre si. Então depois de bolar uma estratégia Jiraiya decide usar o Genjutsu mais poderoso que eles tinham pra tentar deter Pain. E com a estratégia de Jiraiya eles enfim conseguem colocar os três caminhos de Pain dentro do Genjutsu. E apesar de relutante Jiraiya finaliza seu antigo aluno e acha que a batalha acabou. Mas mal sabia ele que ali era simplesmente metade do caminho e ainda existiam mais três caminhos de Pains vivos. Um chega rapidamente por detrás de Jiraiya e apesar do sábio tarado conseguir escapar. Não é sem consequências de Jiraiya tinha perdido seu braço. Do nada os seis caminhos de Pain saem do buraco até mesmo os três que Jiraiya já tinha derrotado. Ele fica sem entender nada e fica ainda mais confuso quando vê Iariko que era também um de seus antigos alunos. Mas agora Iariko tava com o Rinningan que era do Nagato. Então sem muita conversa os seis caminhos de Pain já partem pra cima do Jiraiya que ali não tinha muito mais o que fazer e só consegue fugir. Então quando eles achavam que já tinham conseguido derrotar Jiraiya ele do nada captura um dos seis caminhos de Pain e coloca dentro da barriga do sapo. E finaliza ele com um rasengando o bucho. Então depois do último suspiro do caminho de Pain e de sua bandana cair Jiraiya percebe que já tinha visto aquele ninja. E ele definitivamente não era Nagato. Então Jiraiya apesar de ainda tá muito confuso pede pra que os sapos anciões voltem a Konoha e deem as informações que Jiraiya já tinha descoberto na luta contra Pain. Mas o véio ancião nega e diz que vai ficar com Jiraiya até o fim. Porque apesar da situação que eles estavam Jiraiya queria mais uma vez ver todos os caminhos de Pain pra tirar sua última conclusão. E saber se ele realmente estava certo no que ele estava imaginando. Então a sapo anciã vai pra Konoha enquanto Jiraiya e o sapo véio voltam pra batalha. Jiraiya retorna e quando ele encara bem cada um dos caminhos de Pain ele finalmente entende o segredo de Nagato. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa pro sapo véio ou mesmo fugir. Pain chega rasgando a garganta de Jiraiya que não tinha mais condições de falar. Depois de ser empalado por diversas estacas de Pain, Jiraiya acredita que vai morrer e infelizmente não vai conseguir passar as informações que tinha pra Konoha. Mas então aparece uma cena onde Jiraiya tá conversando com Minato e a gente descobre que quem realmente deu o nome do Narutinho foi o Jiraiya sensei. Que tinha como protagonista de uma de suas histórias o seu personagem com o nome de Naruto. E Minato gostando tanto do personagem e querendo que seu filho tivesse o mesmo jeito ninja dele de nunca desistir. Pede pra Jiraiya pra dar o nome do seu filho de Naruto. Jiraiya claro fica muito feliz e diz que vai ser vovô. Então lembrando do jeito ninja de Naruto e do seu personagem principal. Jiraiya tira forças de onde não tinha mais apesar de seu coração ter parado de bater. E reúne forças pra como não conseguia falar, escrever a mensagem queimando as costas do velho sábio. Pain fica um pouco incrédulo porque tinha sim ouvido o coração de Jiraiya parar. Então como é que ele poderia estar vivo ainda? Mas sem muita conversa Pain explode o local onde Jiraiya estava e finaliza a história do sábio tarado Jiraiya sensei. Que em uma cena muito bonita vai caindo no lago e acredita que sim, cumpriu sua missão e teve uma morte bonita como ele queria.